Atenção, senhoras e senhores, a partilha agora vai começar um verdadeiro jogo. Iniciado em grande ano final, já a Interclass 2.0 e 24. O nome dos Jogos Internos da 3ª Copa da Anção da Névia, o governo vai criticando cada vez mais o colégio das crianças e mães. E a partir de agora, vamos curtir a cerimônia de entrada do jogo final entre o Itaú N.A. e o Sétimo M.S. Atenção! 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 A equipe número 8, M.A. conta com Gabriel, David, Ian, Manus, Caio, Pedro, Guilherme, Júlio César, José e Vinícius. A abelha do set do PS, a abelha do set do PS, a abelha do PS, Silvio, Henrique, Guilherme, Lucas, Eugênio, Vitor e João Guilherme. Sábado, palmas para a equipe. E também, o nosso palco, o Abelha do Júlio Jardim e o grande Toninho. Com a verdade, para quem dá a invenção, a palmas para a equipe maravilhosa. O Abelha do Júlio Jardim e o grande Toninho, a qual a equipe maravilhosa, a nossa equipe maravilhosa. Não, não. A equipe número de campos, Portugal, a UHV. Obrigado. Obrigado. O que é isso? Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos lá. Aplausos 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 Abertura 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 Uh... Vamos lá. 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 Vamos lá.